Nós finalizamos a questão do caso da bandeira. Porém, nós finalizamos a questão do caso da bandeira, em janeiro de 1946, no mesmo ano, eles começam a pesquisar esses líderes da colônia, inclusive da cooperativa Cotia Agrícola, que se estendia até o interior de São Paulo. Já com a consciência da derrota, esses líderes estavam conscientizando a comunidade sobre o assunto. E aí,勢いを得te, eu e-mãe, eu andei, eu e-mão, eu sei o que isso fez. Então, eu tenho muita coisa que eu já estabiliza. Eles desconfiaram dessa informação da derrota do Japão e, naturalmente, a colônia, a sociedade se dividiu em dois. Eles começaram a escutar histórias que esses esclarecidos ou derrotistas estavam difamando a bandeira, o país, o imperador. Sim, sim. Oito e dois minutos. Oito e dois minutos. Tem todos esses... E está à disposição no YouTube. Repete o nome. É o... Yami no Itinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. Acho que é mais fácil... Isso. Ótimo. Então, deixa eu perguntar algumas coisas. Sr. Hidaki, fala um pouco da sua prisão. Vamos falar um pouquinho. Como aqui o tempo é tudo curtinho, a gente tem que fazer um breve resumo. São tantos anos e é uma história tão impressionante. Vamos falar da prisão dele. Vamos falar da história. Senão, a gente fica recontando a história. Vamos falar do depoimento dele. Porque as pessoas querem ouvir o depoimento dele. Não, não falo. Não, não falo. Vamos fazer uma pergunta só, você vai me ajudando. Fala para ele falar da prisão dele, lá no interior, a ida para a ilha, a permanência na ilha, fala o problema da família, da vergonha. Fala para ele detalhar a vida dele, a vida dele. Isso que as pessoas querem saber. Quem é ele? A vida dele também, porque ele fechou 13 anos, né? Não é brincadeira a história dele. Fala você, Márcio. Eu quero falar... Eu quero ficar nervoso, meu senhor. Nós estamos tentando fazer o melhor. A proposta aqui da audiência pública chama-se Casos de Tortura e Morde de Migrantes Japoneses. O documentário, ele segue a linha do senhor Tokuchi Hidaka. Responde a pergunta dele. Quem é envolvido no documentário. Mas, ao mesmo tempo, o senhor Hidaka é testemunha dessa violência que não é contada. Então, acho que é necessário também a gente saber essa entrada dele, essa prisão dele, para também contar como os outros japoneses também eram tratados. Sim, mas aquele senhor também tem razão. O grande fato que gerou toda essa repressão teria sido a morte do coronel. Então, se ele podia contar nesse contexto que ele estava falando, depois o problema da morte do coronel é a prisão dele. Então, aí a gente faz o ciclo completo. Bom, agora, está falando que esse incidente aconteceu logo depois do caso da bandeira, da questão do atentado do coronel Akiyama. Foi para o marido? Foi para o marido? Então, dentro desses sete esclarecidos, o coronel Wakiyama era um deles que assinou esse manifesto e foi o alvo do grupo do Sr. Hidako. Então, no final de fevereiro de 1946, ele e mais dez pessoas foram para São Paulo para essa missão. No dia 1º de abril, dois eram os alvos. O Sr. Nomura, que era secretário de Educação Japonesa, que era jornalista, e o ex-embaixador da Argentina, o Shigetsuna Furui. Eles vieram para São Paulo, mas eles tinham que se sustentar, então. Então, na lavanderia, trabalhando na lavanderia, no restaurante, o grupo se espalhou e foi trabalhar. E, naturalmente, eles eram suspeitos, no sentido de que não podia aparecer. Então, o Sr. Hidako ficou escondido no Matagal, é isso? No Matagal, no Matilde. Porque não tinha mais lugar de esconder, né? E era uma operação que tinha que ter sigilo. E a família não conhecia o paradeiro dele aqui. E o pai do Sr. Hidako e o irmão foram presos e levados para o hipódromo. E desse grupo de onze, sobraram os quatro, entre eles o Sr. Hidako, para a missão no atentado do coronel Wakiyama. Mas a intenção era levar um ritual, para que ele pudesse se auto-executar, que é o famoso Harakiri. A da questão não era, primeiramente, matar. É um ritual. Espera aí, deixa eu te falar mais pela undécima vez. Faz a tradução pensando nas pessoas, não pensando em mim. Importante é o depoimento dele, por favor. Isso que é, senão você tem que fazer tanta interpretação, faz para a comunidade. Pois não. Aqui eu estou tranquilo. Que vale o depoimento dele, vai. E, naturalmente, eles foram os quatro, na casa do coronel Wakiyama, se apresentaram a... E aí, a casa de detenção e as delegacias do interior eram abarrotadas de japoneses inocentes. E, logo depois do atentado, ele e o grupo decidiram se entregar para que essa truculência que aumentou depois desses incidentes, que foi também um certo pretexto para que a polícia pudesse prender os japoneses, eles se entregaram. Eles foram até a polícia central, eles tinham jogado as armas e foram se entregar na polícia central. Eles pegaram um táxi e foram direto para a polícia central se entregar. Contaram o caso para os delegados, para a polícia, e foi a questão. Eles não acreditavam. É verdade isso que vocês fizeram? E veio a ligação da casa da vítima. Foi levado para o gabinete de investigação. E depois para a ordem política. O senhor Hidaka não sofreu tortura. Ele é reconfesso, então ele não foi torturado. Mas aqueles que apoiaram, que ajudaram nos bastidores foram presos e torturados. E assim, nesse caso, é que fizeram essa ligação com essa associação que existia chamada da Associação Shindoremei, mas não sabia que tinham feito essa ligação com os atentados. E dentro da ordem política foi decretada a ordem de expulsão do então presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946. No caso do senhor Hidaka, que esteve envolvido nesse atentado, contra o coronel Akiyama, ele foi julgado por essa questão. Mas as outras pessoas que foram forçadas a pisar bandeira... Aquele que não quis, né? ...que não quis pisar bandeira, foram presos. E isso é lamentável o que ele disse. E quem pisou, naturalmente, não vai falar. Ah, não. Então, contra a palavra, não vai falar que aconteceu isso, mas... Não há prova, né? Quem pisou, saiu, não falou nem para a família. Vergonha, né? Suja a bandeira para só pagar a liberdade. Aí, aquele parente do... Yamaut-san. Yamaut-san. Yamaut-san, pai era... O pai dele era... ...caíqueiro. Shindore-mino, Tupan-no. Dirigente, né? Não. Contador. Contador. Tesoureiro. Tinha um grande negócio fora. O pai do avô do senhor, aqui da Yamauti, que falou agora, ele era contador dessa associação Shindore-mini, que era... E o filho, que é o senhor Fusatoshi. E lá, de mais ou menos, meu idade, um pouco mais velho do que nós. Então, o senhor, o senhor, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, mas eu disse que a polícia me levou. E a polícia me levou, mas eu disse que a polícia me levou, mas... O senhor, o senhor Fusatoshi Yamauti, ele foi enviado para a ordem política, não tinha nada de acusação. Ele conta novamente essa questão do senhor Fusatoshi Yamauti, que foi levado para a ordem política. tinha um intérprete chamado Lono, que é uma pessoa famosa de intérprete, ele colocou a bandeira e a fotografia, pediu para ele pisar. E era um prédio de três andares, e falou, não, ou você pula. Ele já estava a caminho para pular, mas jamais pisar na bandeira, e os seguranças seguraram. O senhor Yamauti, por essa questão, ele foi enviado para a ilha de Enxieta, inclusive vou fazer um complemento, como o pai dele. Foi também, e era um motivo de ele ir lá para cuidar do pai. E o senhor Hidaka e os outros amigos do grupo envolvidos nos atentados, mais ou menos vinte. O restante eram inocentes que amavam o Japão, tinham esse sentimento, e que foram submetidos a uma seleção cruel. E, então, essa era a seleção da questão. Só posso fazer a última pergunta? Então, o Fidaka-san foi para a ilha de Enxieta, houve tortura na ilha de Enxieta, maus-tratos. Tinha o dia do imperador, que era a comemoração, eles permitiram a... Eu pergunto isso, porque existe até na nossa pesquisa um jornal, que ele fala de um castigo que eles usavam, que chamava um umbigo de boi. O senhor Hidaka vai explicar isso. E, na ocasião, era o tenente Enoch, que era o responsável na questão toda. E, pelas pesquisas que eu fiz, lá na parte, no fundo do presídio, existem as solitárias, um lugar que realmente é claustrofóbico. Os japoneses, eu sei que foram colocados lá. Além desse corredor que era comum ter isso, que é o caso do senhor Fusatoshi. O Fuku Ikeda, que apanhou muito também nessa questão, ele definhou a saúde. E foi isso, foi acontecendo até um determinado momento que os japoneses começaram a provar que eles não eram criminosos, como chamar... Não eram criminosos, é uma palavra usada para essa característica, mas eles começaram a provar com a sua disciplina. Eles tinham tintureiros, alfaiates, eles começavam a se organizar para poder ajudar o presídio. que eles decidiram a Anchieta a funcionar. Fizeram a lavoura, o senhor Yamauchi consertou o reator que até hoje existe. Fizeram toda essa questão de costura. Então, aos poucos, os japoneses foram conquistando a confiança dos diretores. E... 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 O senhor ficou 13 anos, né? Preso 13 anos. Ele se deslocou, foi colocado em vários... Bauru, Karandiru... Três anos no total. Acho que... Eu não lembro bem, mas acho que... Mas menos. Bom comportamento, eu caía. Condenado... Foi condenado. Há 29 anos, tanto. E cumpriu efetivamente... Há quebrou a oito naio, né, Monsignor? De neve, de neve. Condenação há 29 anos, nove meses. Igual a dez meses, né? Nove meses. Há 9 anos... Há 11 anos, 12 anos... Há 9 anos... Há 11 anos... Há 11 anos, o tempo a todos osatorios de preification. Há 11 anos, 12 anos... Há 11 anos, 12 anos. O leio申し上げます